Lá está no ar o NIT Notícias. Confira hoje a cobertura das atividades do CALDE, que reuniu alunos em oficinas temáticas. O Congresso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores realizou seus primeiros mini-cursos práticos. Com uma carga horária de três horas, a aula sobre fotografia apresentou os pilares técnicos da atuação profissional. A primeira fotografia foi feita já de arquitetura, então ela já começou a auxiliar. De que forma? Vamos imaginar que antigamente a gente não tinha esse mundo digital. Você estava no cano na Europa, na Ásia. E como é que essa informação chegava nos Estados Unidos e nas Américas? Através de jornais. O jornal tinha o quê? Fotografia. Então o poder da fotografia realmente é isso, é expandir esse conhecimento. Por mais que você não conheça a Europa, por mais que você não conheça a África, por mais que você não conheça outras cidades do interior do Brasil, mas quando você conhece através de quê? Da fotografia. Então ela tem esse poder. A fotografia tem o poder do conhecimento, tem o poder de passar informação e tem o poder de não deixar dúvidas. Com as novas tecnologias disponíveis para conectar fotografia e arquitetura, essa é uma oportunidade de aprendizado para a formação profissional, por meio de atividades práticas e guiadas. Fazendo arquitetura eu percebi que a fotografia é muito importante para a gente passar para o cliente a nossa ideia de projeto e como a gente quer construir isso e mostrar o projeto mesmo nas nossas mídias para conseguir mais clientes. Então eu achei tanto importante para o meu curso quanto um gosto pessoal meu de fotografia. Se você faz um belo projeto, como é que você vai divulgar esse trabalho com a fotografia? Então o mercado vai ver aquela sua fotografia em qualquer rede social. Então vai começar a lhe observar de uma forma diferente. Então você vai começar a fazer a sua divulgação. Então esse realmente é o grande poder da fotografia no mercado, é você trazer o conhecimento. Outro mini curso realizado durante o CAUDE foi o de detalhamento de imobiliário. Um dos mais requisitados pelos alunos atraiu um grande público para discutir projetos. As pessoas quando se formam que vão para o mercado, elas costumam trabalhar com esses projetos de imobiliário, mas no curso de arquitetura, às vezes a gente não vê muito detalhar sobre isso, falar sobre isso porque o curso é muito amplo. Ele fala de várias outras áreas e não necessariamente da parte de projetos de imobiliário. Então acredito que por isso que chamou muita atenção, porque se vê muito, mas no curso a gente não vê tanto. Então minicurso, fazer minicursos, estudos, além do que se vê na grade curricular, da graduação normal, é interessante para os alunos. A gente está tendo uma matéria recentemente que é o primeiro projeto nosso. E aí a gente tem um cliente fantasma e a gente tem que desenvolver as coisas para esse cliente. E a gente ficou, como é que a gente pode fazer imóveis especificamente? Não tem noção, claro, segundo o período. Então quantos dias a oportunidade a gente pensou, poxa, pensaram na gente. E aí foi a nossa chance de vir aqui fazer e fazer um trabalho ainda melhor, né? A aula serviu também para refletir técnicas. A arquiteta cita as habilidades fundamentais que os universitários precisam, pensando no mercado de trabalho. Quando a gente fala de imóveis planejados, a gente está falando de imóvel que ele é muito particular para cada pessoa, para cada espaço. Então cada pessoa vai ter sua necessidade. Então é importante que, enquanto profissionais formados, eles escutem os clientes, entendam quais são as necessidades. Então essa habilidade de escutar e da criatividade e de pesquisar, né? Pesquisar maneiras novas e maneiras interessantes de fazer o projeto de imobiliário para que tenha um resultado produtivo. Essa é a primeira edição do Congresso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores. O evento possui o tema Desafios da Contemporaneidade, Sociedade, Natureza e Ambiente Construído. A programação segue em busca de debater os mecanismos atuais de produção do espaço. É importante para que a gente desenvolva uma noção do que é, de fato, arquitetura. O que a gente tem que viver no dia a dia. A gente tem experiências com vários arquitetos que são da Bahia, são de Sergipe, e trabalham no ramo há muito tempo, tanto de restauro, tanto de arquitetura em si. Então é bom para a gente ver, tipo, como a nossa profissão é aplicada em prática. Então é uma experiência incrível para a gente ter esse pessoal, para ter esse contato. O NIT Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã. A gente tem que viver no dia.